E ainda sobre esse assunto, o Conselho de Segurança da ONU deve votar amanhã um cessar-fogo em Gaza, mas é bem improvável que os Estados Unidos deixem passar esse texto, né, Barão? Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, pra todo mundo no Brasil. É mais uma tentativa agora da Argélia, que colocou nesse final de semana em discussão um novo cessar-fogo que vai ser votado amanhã pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas desde o começo do conflito envolvendo o Israel e o Hamas, algum país que tem ali cadeira permanente tem barrado esse tipo de situação, né? E agora a embaixadora americana na ONU já declarou que é contrária. E aí os Estados Unidos têm poder de veto, assim como o Reino Unido, a França, a China e também a Rússia. É mais uma tentativa que vai ser frustrada, ao que tudo indica, amanhã. Até agora só duas situações foram aprovadas de ajuda humanitária quando os Estados Unidos simplesmente se abstiveram na votação. O governo americano mantém uma relação histórica com o Israel, apesar de que nas últimas semanas o presidente Joe Biden tem criticado, mesmo que de maneira leve, as ações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nos ataques que prosseguem ali na faixa de Gaza. Biden entende que um caminho seria melhor se fosse tomado, mas mesmo assim não acha que a ONU seja a melhor ideia. Ele quer ter à frente desse trabalho de negociação com outros países para chegar ao meio termo, mas por enquanto o governo israelense se mostra irredutível. Quem aí quer morar em Marte?